De volta! E eu já tô recebendo aqui essas mulheres maravilhosas, né? Porque esse mês de outubro rosa, a gente tem muita coisa boa. É um esforço mundial pra conscientizar e mobilizar a sociedade no combate aí à doença, né? E o grupo de canoagem Iaras, que eu estou aqui com elas maravilhosas, né? Venham aqui pretendendo colorir o nosso rio Parnaíba de rosa e chamar a atenção para a prevenção e incentivar a promoção de práticas esportivas e comportamentos que são considerados protetores para a redução dos riscos de câncer de mama. Por isso, iremos conversar agora com as meninas que fazem parte desse grupo maravilhoso, né? Porque esse nome Iaras vem fazendo a diferença. Tô aqui com a Dulce Santos, que é glomer, né? A Nalda Lima, jornalista, e a Vanessa Bezerra, que é a enfermeira. A Nalda, inclusive, já trabalhou com a gente e eu estive com elas em 2018. Foi um ano maravilhoso, porque pra mim foi de muitas transformações e pela primeira vez eu participei do grupo e foi bom demais. Foi assim, eu fiquei tenso porque eu não praticava canoagem, não conhecia, mas foi super tranquilo e muito divertido. Sejam bem-vindas aí, ó, ao programa Pode Entrar, né? E, Nalda, fala pra gente por que Iaras, né? Qual o significado do nome Iaras? Iaras significa a senhora das águas, mãe das águas, É isso. E a prática de canoagem, como foi que surgiu? Principalmente um grupo só de mulheres, né? Pois é, a gente já participa de um grupo de homens unissex, né? Sim. E a gente resolveu fazer um grupo feminino, as Iaras do Remo. Vamos ver aí um VT pra que você entenda melhor? A atenção, ela é essencial. Quando você inicia principalmente um tratamento, você tem que ter muita força, muita fé, resiliência. E que mesmo a gente estando no outubro rosa, fazendo uma caiacada rosa, todos esses processos e todas essas campanhas, não adianta nada ser aquela mulher que é do SUS, que tá lá embaixo, não conseguir fazer mamografia, tá? Serviço esse que às vezes é feito pelas fundações, é feito por amigos, por família. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que ter essa consciência também. Ter coragem, consciência, vontade de vencer. E depois que a gente passa, viver. Viver bem, aproveitar cada momento. E é o que eu tô fazendo aqui agora com os meus amigos. Vivendo esse momento lindo que é a caiacada rosa. Viver bem, aproveitar cada momento. Foi muito lindo, né, gente? Aí fica aquele gostinho de quero mais. E por uma causa tão importante, pra que a gente tenha essa consciência cada vez maior. E nós, mulheres, então, é que devemos e podemos enfatizar isto. Por isso que eu fiz a questão de chamar essas Iaras aqui, incríveis. E fala pra gente sobre como fazer parte no próximo domingo, nesse e no outro, né? No próximo, dia 15, a gente vai estar com o Rio Parnaíba totalmente cor-de-rosa, gente. A gente já... Nós já somos aproximadamente 120 participantes, mas acreditamos que chegaremos a 150 participantes. E se for uma pessoa como eu, que não tem canoa, como é que eu faço? Não se preocupe que nós, que praticamos canoagem, nós somos muito unidos. Sim. Então, nós somos um grupo. Nós somos um grupo que movimenta muitas pessoas. Todos unidos jamais serão vencidos, né, já dizia. Então, eu vou esse ano, novamente. Os quatro caiaques, a gente vai, vai sim. Dá pra dar pra minha Yara, a Gaete? Dá, sim, com certeza. Gaete, você vai estrear esse ano também, viu? Então, é isso. Vanessa, só pra enfatizar, né? Você é enfermeira, nós temos aqui uma jornalista, todas as integrantes desse grupo. Então, assim, é pra unir todas as tribos, como a gente diz, né? É pra unir todas as tribos, todas as mulheres, independente de raça, cor, tamanho, o caiaque cabe todas. Serão todas bem-vindas, todas, todas, todas. O ponto de encontro, tem um ponto específico? Será no Yate, do Yate ao Pesqueirinho. Você que nunca remou, mas que tem a vontade, não se preocupe. Estaremos lá com o Corpo de Bombeiro, com vários remadores profissionais, com bastante experiência, vamos estar do seu lado, não vamos deixar você sozinho. Antes de começar, de iniciar a remada, nós vamos dar noções básicas de como se deve remar e você vai estar sem problema protegido. Vai ser bom demais. E a gente se encontra lá. Quero agradecer mais uma vez a todas vocês pela presença. Informações, o contato está no vídeo, também vai ficar disponível no nosso Instagram. Um beijo pra você, Dulce, Grumer, a Nalda, que está aqui do meu lado, e a Vanessa também. E a gente se encontra no domingo, dia 15. Dia 15 de outubro. Vai ser bom demais. Vai ser 7 da manhã, hein? 7 da manhã, tem que acordar cedo por isso. Não aproveita muito o sábado, não tem que dormir cedo. Vai ser demais. Vai ser demais.